Música Música Queí! Nossa, amor aí! Música 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 Aperta, pessoal! Não tem mal, hein! Música bom demais bom dia boa tarde boa noite beleza galera ao estilo do polacão look do dia é ó pois é nós estamos aqui na carlida no pátio da cósico estamos aqui para descargar uma carga de chiclete de galinha então bora para o vídeo então pessoal estamos aqui na pátio da cósico tem que gerar nota fiscal e o site do governo estadual aqui do mato grosso a cefaz está com problema está fora do sistema e não está conseguindo gerar nota para poder descarregar tá puxando aqui é pertinho vocês que acompanham o canal na safra do só já sabe onde é que eu puxei estou puxando ali e muitos me perguntam por que eu não estou puxando para o miritituba e aí ó aqui o louro aqui ó vai descarregar bem ali ó bem ali nós vamos descarregar aí os pneuzinho aqui é bonito do louro ó o lourinho show de bola nossa resfriar tá ali ó nossa caixa de cozinha nossa caixa de boia tá uma maravilha então pessoal botando um assunto aí do por que o polacão não puxa miritituba mais vou fazer umas contas aqui para vocês aqui para vocês verem a real diferença porque eu não estou puxando miritituba não é que eu não gosto de lá eu gosto demais de ir lá para o parazão para o miritituba eu gosto lá é bom ir e é tudo mas tem vários fatores que que não contribui para mim poder ir lá e tem amigo meu que tá tem nove efe tá carregando lá e diz que não compensa mas tá carregando porque se for para outro lugar não sobra o que tem não sobra o que sobra lá para você ver o nove efe sobra três mil e quinhentos três e o cara que trabalha assalariado é muito dinheiro mas para um caminhão três mil dois mil não é dinheiro mil e quinhentos é a mesma coisa você pôr dez reais no bolso entrar no supermercado quinhentos três mil reais para um conjunto nove eixo e igual eu tô aqui na no pátio aqui em carlinda aqui o frete aqui para miritituba é 300 reais a tonelada você tem uma ideia 300 mas é bastante dinheiro sim para mim se não fosse para o caminhão é bastante a tonelada eu levo 32 aqui peso de balanço que eu vejo a turma falando assim é mas carrega excesso aí para os portos grano se ele passa 10 quilos e manda retornar ó se chegar ali naquela área tá tá vendo onde o cara tá pesando se passa 10 quilos aquele caminho ali puxa cinquenta e sete mil bruto se ele pesa ali dá cinquenta e sete mil e dez quilos ele vai retornar lá na para tirar os dez quilos porque senão a nota não emite ali não consegue emitir a nota o meu passa com 32 32 e 100 porque o conjunto é leve aí imagina 300 quanto a tonelada a tonelada é muito dinheiro por lá põe aí 32 tonelada vez 300 dá 9600 putz nove mil e seiscentos quilômetros sim é bastante aí mas para o caminhão para vocês terem uma ideia o óleo aqui tá sete e cinquenta e quatro sete e sessenta só de óleo eu vou gastar aí voltar voltar aqui para carregar outra e eu vou gastar mil litros de óleo compor por mil litros e dá sete mil e seiscentos é sete mil e seiscentos menos nove seiscentos sobra dois aí eu tenho que pagar um pátio de descarga lá mais uns quarenta pila para marcar a vez aí já me sobra mil e novecentos e sessenta aí você dá uma caixinha com alguma alguma sempre alguém pede ali mais uns vinte pila vem para mil novecentos vamos por mil novecentos e cinquenta aí tem dois pedágios para fazer aqui dois pedágios e eles é nove quarenta e seis da cinquenta e sete alguma coisa por eles da cento e catorze reais mil novecentos e cinquenta menos cento e quator menos cem mil oitocentos e cinquenta aí tem o come você vai gastar nesse dia para ir e voltar vai gastar uns trezentos três contos vou pôr por baixo de comida vem para mil e quinhentos tirando o grosso isso é uma conta de padaria você é ali escrevendo na caneta para você ter uma ideia mil e quinhentos para um caminhão um caminhão desse aqui mil e quinhentos sendo que um pneu desse hoje custa três contos esse esse daqui dois e oitocentos esse aqui ó novo três mil e quinhentos então por isso que eu não vou para o Miritituba não carrego sobre a mil e quinhentos ah mas o assalariado vai vir muito falar mas o assalariado vai vir aqui e trabalha o mês todo para ganhar esse valor aí para mim é dinheiro para mim eu polacão pôr no bolso mil e quinhentos reais é dinheiro mas o problema que esse bichinho aqui ó esse conjunto mil e quinhentos é a mesma coisa eu pôr dez reais no bolso e entrar no supermercado mil e quinhentos você gasta em uma hora duas horas numa oficina numa num pneu você não consegue comprar um pneu se furar um pneu um conserto hoje de pneu se não precisar vulcanizar é cinquenta contas se vulcanizar é sete e trinta sete e quarenta então e correndo risco por isso que eu não vou para o Miritituba na greve de 2018 a galera da ProSoja junto com o Maggio que era o ministro da agricultura eles foram bem categóricos nas entrevistas ele falou assim o autônomo vão tirar o autônomo do Puxa e tirou hoje quantas pessoas faziam aí o canal de YouTube ganhava até ir lá pro Miritituba hoje você vê só vai quem é funcionário de empresa grande porque pequeno não vai e o pequeno que vai trabalhar lá o cara que tá ganhando a comercial até igual a esse amigo meu sobra três mil pro caminhão você acha um trem desse? não tem condições então por isso que eu não vou pro Miritituba não carrego e hoje pra ir lá pra sobrar mil e quinhentos quanto correr um risco tudo não vale a pena então é isso aí galera e eu prefiro aqui eu tô aqui puxando é por mês é um bom dinheiro não é ruim é livre do óleo livre da minha alimentação é sossegado eu vou aqui é 10km aqui ó pertinho eu não corro risco de acidente bater num buraco quebrar caminhão eu não corro esse risco trabalho sossegadinho aqui ó vai ser 20 dias era pra ser 10 mas vai passar de 10 dias 15 dias vai passar de 15 dias de 15 a 20 dias tranquilinho o que eu tinha que rodar dois meses no Miritituba eu ganho aqui em 15 dias entendeu? e sem desgastar o caminhão sem nada por isso que eu não carrego Miritituba ah os caras vem é mas você não carrega mais Miritituba por quê? porque quando tinha 50km de chão eu ia lá sobrava 4 mil pro caminhão o óleo era 3 e pouquinho aí o que acontece hoje a turma fala assim ah mas o frete tá bom é 300 as transportador falam mas é 300 quanto? mas vai 7.500 7.600 só de diesel aí eu trabalho pro posto pra Petrobras eu não quero trabalhar pra mim aí eu trabalhar pros outros ficar andando de caminhoneta zero andando de avião pra lá e pra cá aí eu andando a pé pro meu caminhão cair nos pedaços é mas o cara que tem prestação tem que sujeitar aí cara eu conheço muita gente que tem prestação tá trabalhando lá e o caminhão tá com busca e apreensão que não tá conseguindo pagar e eles tão trabalhando é dia e noite rodando beleza? é isso aí galera tamo aqui daqui a pouco se Deus quiser descarregar e acompanhe no próximo vídeo descarregamento tudo aí direto aqui da COFCO de Carlinho da Mato Grosso todo é bom Deus abençoe a todos